DGABC TV, oferecimento, Hospital Assunção. A Prefeitura de Ribeirão Pires quer demolir a antiga fábrica de sal localizada no Centro Alto e que tem aberto o processo de tombamento como patrimônio histórico estadual. A decisão sobre a destruição do prédio, que tem mais de um século, será tomada pelos vereadores em votação na Câmara, na segunda-feira. Mesmo diante da Prefeitura, a sociedade luta para salvar a construção histórica. O Instituto do Patrimônio do ABC convocou a população para protestar durante a sessão. Na história, o mulino de semola e fratelli e matiota, moinho de trigo e irmãos matiota, foi construído há 128 anos e foi o primeiro moinho a favor do Estado, considerado o segundo mais antigo do Brasil. Na época, o local tinha uma engenharia diferenciada, trazida pelos irmãos italianos. Na década de 1960, o espaço se tornou uma fábrica de sal. A equipe do diário esteve no local e, apesar da bela construção, o cenário geral é de descaso. As paredes estão pichadas e a grande quantidade de lixo. Questionada, a Prefeitura respondeu que faz manutenção periodicamente, mas os moradores do entorno usam a área para descarte irregular de lixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri